Salve, salve, galera do Dominantes Online. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E aqui nesse vídeo vamos resolver questões de geologia. Bom, aqui nessa primeira questão a gente aborda aqui uma questão importante sobre geologia em que a gente vai ter aqui nessa introdução da questão um texto trazendo basicamente a seguinte ideia. A colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica provocará a subducção desta última sobre a placa continental que, a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente composto por rochas vulcânicas acompanhado de deformações e metamorfismo tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. Então, basicamente, aqui a gente vai ter pontos importantes. A gente está falando de um limite convergente de placas tectônicas. Então, a colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica. Então, são placas aqui com características de formação distintas. Então, existem componentes químicos de formação dessas placas completamente distintos onde a gente vai ter uma placa mergulhando sobre a outra placa. E, a partir disso, o texto continua aqui. Produzirá um arco magmático na borda do continente composto por rochas vulcânicas acompanhado de deformações e metamorfismos. Seguindo a questão, qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Bom, se vocês se adequarem, se vocês se habituarem a fazer esse processo que eu mostrei para vocês, de marcar o ponto-chave da questão ali, qual feição natural vai ser formada a partir da colisão de uma placa continental e de uma placa oceânica? Bom, limites convergentes formam dobramentos modernos. Bom, não pode ser planície abissal porque aqui a gente está falando de um relevo oceânico. Então, é uma planície formada no fundo do assoalho oceânico. Planalto cristalino também não é porque o planalto cristalino vai se dar a partir de uma área que já foi dobrada de uma área de interior de placa, que sofreu algumas deformações ali no seu processo de formação e a gente vai ter já um relevo mais aplainado. Depressões absolutas também não. Depressão absoluta, a gente tem ali o predomínio de ações erosivas. Então, uma depressão, a gente tem um predomínio de ação erosiva. Então, é uma ação de desgaste e não de formação, como aborda a questão. E bacias sedimentares, a gente também tem um predomínio aqui de rochas sedimentares e não, como fala aqui o texto, de rochas vulcânicas. Então, sobra para a gente dobramento moderno. Lembrando, a gente não possui dobramentos modernos no Brasil, uma vez que a gente não está numa área de colisão entre uma placa continental com uma outra placa. A gente está num centro de placa tectônica. Seguindo aqui, uma outra questão sobre o tema. O arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martim Vaz e os rochedos São Pedro e São Paulo são ilhas oceânicas brasileiras. Considerando que essas ilhas não guardam nenhuma relação com o relevo continental, é correto dizer que sua origem está vinculada a... Então, esse enunciado já traz aqui para a gente. São ilhas oceânicas brasileiras e não guardam nenhuma relação com o relevo continental. Então, aqui a gente tem um ponto-chave. Partindo dessa ideia, a gente vai ter aqui, soerguimento de blocos falhados. Então, a gente está falando de um movimento aqui epirogenético da crosta oceânica, onde a gente vai ter uma suspensão e a formação desse arco de ilhas. Completamente equivocado, tá? A gente vai ter, como alternativa correta aqui, o vulcanismo submarino. E eu vou explicar o porquê o submarino, tá? O vulcanismo submarino. A gente tem dobramentos do terciário. Não, dobramentos do terciário, dobramentos característicos do que a gente falou na questão anterior. Então, esses dobramentos que ocorrem no oceano, eles vão formar ilhas vulcânicas, tá? Como, por exemplo, o caso do Japão. Vulcanismo submarino. Galera, o ponto crucial que vocês precisam entender quando a gente fala aqui do oceano Atlântico. No caso aqui do Brasil, a gente está falando do oceano Atlântico. A gente tem que guardar que o relevo formado ali vai ser a chamada dorsal mesoatlântica, tá? Então, a dorsal mesoatlântica, ela é formada a partir de um limite divergente de placas tectônicas, onde essas placas vão se afastar, possibilitando ali o extravasamento desse magma do interior da Terra, do manto, tá? Lembrando de estrutura interna da Terra, onde a gente tem o núcleo, o manto e onde a gente tem a crosta, tá? Da Terra. Então, esse extravasamento do magma do manto vai possibilitar a formação de uma cadeia montanhosa no oceano Atlântico, chamada de dorsal mesoatlântica. Essa dorsal, ela é tão grande que em determinados pontos a gente vai ter áreas que vão extravasar a superfície ali oceânica, tá? E aí a gente vai ter esses arquipélagos sendo formados, basicamente, por conta do extravasamento de magma. O ascenso do nível do mar, não, então isso não está diretamente relacionado ao nível do mar, mas sim com um ganho de altitude dessa montanha, desse relevo submarino. E acumulação de corais, e aí presta atenção, a gente tem no Brasil uma ilha formada por acumulação de corais, uma ilha coralínea, que é o atol das rocas, tá? Mas a gente não tem essa ilha com grande, esse tipo de ilha com grande destaque no nosso território. Nosso maior destaque são ilhas oceânicas que têm essas características do vulcanismo submarino. A acumulação de corais, a gente só tem o atol das rocas. Então, aqui a gente já trabalhou com limites convergentes e com limites divergentes de placas tectônicas. E aqui, mais uma questão. Observe a imagem da falha de Santo André, na Califórnia, ou falha de San Andrés, né? Na Califórnia. Aqui a gente tem essa imagem, tá? Onde vai trazer pra gente esse falhamento, tá? E aí pedindo, a importante falha de Santo André está relacionada, beleza? Então, a gente precisa, aqui é uma questão que ela traz um aparato mais conceitual, né? Então, você precisa ser muito mais assertivo, você não consegue fazer algumas contextualizações do exercício, não traz um texto pra gente, né? Pra gente identificar alguns pontos específicos ali, mas traz uma imagem. E aí você tem que remeter essa imagem ao deslizamento horizontal entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Então, aqui a gente tem o terceiro limite, tá? De placa tectônica. Esse terceiro limite é o limite transformante, o limite conservativo, né? Onde a gente vai ter as placas sendo deslocadas de maneira horizontal. A alternativa B traz pra gente é o rebaixamento da placa dinástica em relação à placa do Pacífico. Não, a gente não tem um movimento aqui epirogenético. Aqui é um movimento orogenético, tá? Nessa falha. A meteorização da plataforma continental do litoral Pacífico. Bom, a gente não tem aqui um processo de intemperismo acontecendo. Meteorização é o mesmo que intemperismo. A corrosão das rochas que formam o substrato cristalino californiano. Não. A gente não tá falando sobre um processo de intemperismo e nem um processo erosivo, tá? É um processo tectônico, orogenético. Ao ravinamento das rochas resultantes da semiaridez do oeste californiano. Não. A gente não tá falando de um processo erosivo. A ravina, ela é formada a partir de um processo erosivo, de escoamento, tá? Superficial. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.